Todos que vão entrar de branco, podem ir acompanhar lá. Vou ver a música, querida. Em meio momento de dor, existe um povo que está a esperar. Aguardando o arrebatamento, que a qualquer momento acontecerá. Aguardando o arrebatamento, que a qualquer momento o amor acontecerá. Eu vou ligar nos problemas, o beijo agora. Limpostas e liberdades em todo lugar. Por mais que não me pode ligar a este mundo velha. Eu sei que o lugar dos salvos não tem nem outro lugar. Eu sei que não tem Jesus. Não tem nem outro lugar. Não tem nem outro lugar. Queremos tirar sua vida. Não tem alegria. Eu não tenho mais nada Escuda o meu sofrimento Resolando a alma Por nada que eu sei Esqueça o meu sofrimento E tenha certeza Você vai te viver Esqueça o meu sofrimento E tenha certeza Você vai te viver Eu nunca vi tantos problemas Um beijo agora A cruz é o que eu vou dar Em todo lugar Por mais que qualquer noite me dá Pra este mundo melhorar Eu sei que o lugar de sal Eu sei que o lugar é o que eu vou dar Eu nunca me vou dar Obrigado.